... ah, tipo assim, ó os dois estão lá do setor só um vai sobreviver, vai morrer ou vai matar vai matar ou vai morrer Os dois são lá do setor, só um vai sobreviver Vai morrer ou vai matar E vem o uou, 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 uou Me deram um minuto, é muito pouco Então presta atenção que hoje vou fazer um massacre Já que me deram um minuto, eu tô tipo um deblack Só que com esse minuto eu não vim passar mais sage Eu vim não massagear, hoje eu vim te espancar Já que o assunto é esporte, eu não sou espetacular Já que eu sou um jack tripador, eu vou te estampular Hoje eu tenho cartas na minha manga para eu jogar Aqui não vai pegar, faço um freestyle e brinda Não tenho cartas na manga, me brinde como coringa Faço um freestyle e brindo, improvisado Já que o assunto é coringa, o meu flow que vem brindado Não vai passar e também não vai constar Já é rima de impact, vou vir pra impactar Hoje eu não sou um Barack Obama, eu te deixo chama Eu vim da lama e te jogo pra baguitar Eu tenho médica, só tenho ataque Eu não tenho um suporte, é difícil me suportar É que esse é o HD, eu te encontro sempre Porque a tua rima pro meu vida é insuportável Tenta fazer do jeito que eu faço Tenta então inocular o meu passo Hoje o que te vira, eu cabo com a tua vida Não acompanha o meu passo quando meu pé de curro vira Vai sair de novo com a minha cria Que disse que agora é coringa Mas bota uma peruca e vira alerpina Coisa que tu não entende que eu te mostro Que tu é minha filha Que fazia uma rima, eu te sinto ali na esquina E aí vacilão, se tu quiser tu vai importar Pensando que vai pegar um alfugue ou até uma espirra Coisa que tu não entende que agora tu parece uma galinha Pitadinha, espicatiza de fila Eu vou fazendo uma rima que é conjugativa Que tu não tem terminações, por isso tu não termina Se tu não entende seu fracasso São João já tá chegando, né puringa Agora tu quer ser palhato Eu vou fazer rima porque sabe que eu vou fazer Uma coisa que tu sabe que eu sou verdadeiro Se tu quiser que tá vestido de preto Eu vou te botar em um espantalho E humilhará o seu corpo negro Eu faço uma rima sem despecho Porque tu não entende que minha rima agora causa emoção O espantalho tá querendo espantar até um milho Pensando que vai ganhar na visualização em milhões Vem fazendo rima porque tu sabe que é assim A gata em te mostrou como que tu é muito ruim Que isso é meu amigo, sabe que eu sou verdadeiro Tu não vai me ganhar por inga que eu sou homem moncebo Quem não levanta a mão a gente vai ter um bebê Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer? Vai montar a gente Rimas em 3, 2, 1 E aí purigão, tu sabe que eu sou mocebo Porque tu sabe que minha rima agora é quem manda bem Só que eu preciso do crime Por isso que é ter meu amigo Por isso que eu mando assim Por favor, hobby Então, se tu pega na levada Que a gata te bosta Que essa tua rima agora quer de fracasado Se tu quiser te dou um chapéu que tu não vira um hobby Mas se tu quiser uma máscara preta tu vira um tolo Então eu te mato porque sabe que é improvisado Tu não é zoro de Onipice porque não é Orochimaru Coisa que eu mataco sabe que não é improvisada Por isso que tua zima pra mim é de falsa laia Eu falei de Orochimaru, tu até concorda Vai pra Amazônia se abraçar até com uma escobra Que é aquele seu amigo que é pra te falar a verdade Pra saber se tu encosta ou então punita o sas Eu faço uma rima elaborada Já que é anime porque sabe que minha ideia aqui é duradoura Eu acho que eu tô com a fararuto sem nenhuma força Que só consigo me afrontar quando é bruxo da raposa Eu faço uma rima que é pra ti Se tu quer conhecer a raposa de nove cada zara sagim Coisa que eu te mostro por isso que tá ruim Tu não vai me ganhar porque bruxo não é MC Só que eu tô tipo Madara Não presta atenção que pra mim tá uma gaba Já que eu tô tipo Madara, tu é Kurama Eu tô com as atondas de nove acorrentada Tudo junto comigo, pra mim tu é fraco Tu falou que eu ia vomitar até o Itachi Pra mim eu faço um cristal e sem alterar o conduto É que o meu povo saiu de dentro desse Naruto Cê é fraco, não pega referência Não presta atenção que hoje mano vai virar meu fã Já que eu faço rima tipo a Renata Fan Cê é muito fraco, só te faltou teu xarigã Não pega de toda essa referência Não presta atenção que eu te mostro e falo pra tu Pra mim tu passa baque Hoje eu sou Itachi Com apenas três anos eu sou o líder da Angu Não presta atenção que eu te mando um piloto Cê é tipo aquela mulher que rola com os fios Só que eu faço no improvisado Tentou não dar fio um pro lado, filho pro outro Terminou enrolado Burro, não pega do vídeo e dá referência Cê é tipo aquela mulher que não teve a penetração em seio É tipo o Kong com o Tudão Ou então cê é aquela mulher que soporta um grande seio Terceiro 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 round Jurado, três, dois, um Terceiro round Terceiro round Imago perdeu Dois, dois Puxo pro Itachi, tatuado no braço Puxo pro Itachi, vindo pra lá Vindo pra lá Demigra E se tu ama nessa cultura Como eu amo nessa cultura Gritar hipe Hipe Tu ama nessa cultura Como eu amo nessa cultura Gritar hipe 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 Opa vai me ganhar porque tu sabe que tu é babaca Que a KHT vai te mostrar que no terceiro eu sou barroco E ai Itachi pra mim Tu não tem nível de te combate Eu vou te bater agora até sangrar teu o olho Vai virar meu fã Tu presta atenção Que pra mim tu virou porco, já que tu vai me bater até sangrar o olho Esqueceu que eu deixei meu charigão dentro do meu corpo Tu deixou dentro do corpo, tu sabe que a rima é doida Já que eu sou porco, então me chame Beliodas Coisa que tu não entende, por isso se frustou Cadê tuas escamas ou o tal do Scano Presta atenção que eu sou um ringue, não é Beliodas Então chama essa beba pingue Já que é morto, tu presta atenção na China É que o meu ataque é tipo uma gripe suína É uma gripe suína, sabe que tá legal O corpo ia ser mais legal se ele conseguisse até o Mundial E vê que isso tá do mundo nele, só corta, corta e bota ação Por isso que é agredido, até na primal Basta o meu freestyle pra entender Rimas de Mundial, eu nunca vi clichê Presta atenção que eu tô sim, até brincadeira Já que é pra falar de Mundial, apanha na sete palmeiras Já que tu quer falar até que é clichê Eu vou ter que te mostrar uma rima que agora que vai pra ti Eu vou mudar um corpo para um corpo do mato E essa toazinha, meu amigo, eu acho que é o javali Javali, presta atenção, vou te explicar Que hoje eu posso o dedo na ferida Já que é javali, teme-se da manduá Meta a língua no buraco e botou com a língua cheia de formiga Cheia de formiga, né, de pose Não é atoa que teu formigueiro é tua bunda Famoso com o doce Porque isso eu tô rimando, sabe que é na conduta Não vai me matar agora que cê é farmiga saúva Não sou formiga saúva, não presta atenção Eu mostro meu freestyle, dá rima, rima na pele Eu não sou formiga saúva, nem formiga pro doce Eu sou aquela formiga que te morde e bate da febre Aí, barulho pro terceiro áudio Eu decidi Primeiro áudio que terminou, barulho pro meu mano bruxo Quem pinta diferente, HT Pela plateia, HT, jurados 3-2-1 HT, flow Ah, parceiro, quase, parceiro Esse vídeo